Todo brasileiro é apaixonado por carro, é como se ele fosse um membro da nossa família. E o profissional que ajuda a cuidar do veículo é considerado como se fosse um amigo. Hoje vamos conhecer o dia a dia do Frentista. Seja bem-vindo à Escola do Frentista, aqui você abastece o seu conhecimento. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Não. Então se inscreva logo para não perder nenhum vídeo aqui da nossa escola. Quando a gente olha um posto bonito e atraente, fica difícil imaginar que por volta de 1912, a gasolina era vendida em baldes, no meio de sacos de arroz, feijão e farinha. Foi o ano também que chegou ao Brasil a primeira companhia de importação de petróleo, a ESSO. Só em 1921 foi instalada a primeira bomba de gasolina, na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. No início, esse profissional que trabalhava no posto só tinha a tarefa de cuidar das bombas e abastecer os carros. Ele era conhecido como bombeiro. Com a evolução dos postos, esse profissional não fica limitado no abastecimento de veículos. Surgem novas tarefas, como calibrar os pneus, verificar os níveis de óleo e de fluidos e ajudar esse cliente na manutenção do seu veículo. E com essa modernização dos postos, esse novo ambiente se transformou num local muito conveniente para resolver com rapidez as tarefas do dia a dia, como compras de última hora, operações bancárias, uma pausa para o cafezinho e, pasme, também para abastecimento de veículos. Atualmente, o nosso ramo vem mudando drasticamente. Com as margens na revenda de combustível cada vez mais baixa, criou-se uma nova função dentro dos postos. O vendedor de pista. Agora, além de abastecer os carros, esse profissional promove a venda de produtos e serviços. Muita gente acha que é moleza trabalhar como frentista. Ou melhor, como vendedor de pista. Eu costumo dizer que é um trabalho muito simples, mas exige algumas habilidades e competências. Como gostar de lidar com pessoas, ter facilidade com mecânica básica e, é claro, ser um bom vendedor. Empolgante. É isso mesmo, hoje já não existe mais o bombeiro. E muito menos o frentista. A maioria dos postos trabalham com metas sobre venda de produtos, metas sobre a venda da gasolina aditivada, que promove um comissionamento para esse vendedor e uma boa rentabilidade para o posto. Além disso, esse vendedor vai ter que lidar com alguns perfis de clientes. Chegamos, galera! Olha aí, tá no posto de gasolina! Ô, frentista! Ô, frentista! Abastece aqui meu carro! Ô, frentista! Coloca aqui R$10 do meu carro! R$10 não! Coloca R$3,50! Isso! R$3,50! Coloca pra mim! Uhul! Nossa, velho! Acabei de atropelar um dinossauro ali, frentista! Aí! Coloca... Coloca pra mim! Coloca aí pra mim R$10 de gasolina, tá? Olha, eu vou fechar, senão o dinossauro vai me pegar, irmãozinho! Eu vou fechar aqui, tá? Valeu, irmão! Valeu! Ah, outra coisa! Você vai precisar ter muito cuidado na pista porque você pode ser atropelado! Olha, mãe! Fui atropelado! Ha, ha! Olha, é um trabalho muito desafiador, mas se você entender que esse profissional não é mais um frentista, e sim um vendedor dentro do posto, você pode ter um crescimento profissional muito bacana nesse segmento! É isso mesmo! Você pode começar como vendedor de pista, depois você pode trabalhar na troca de óleo, trabalhar no caixa, trabalhar no escritório, ser promovido pra gerente de pista ou até mesmo pra gerente geral! Olha, a oportunidade é que não vai faltar pra você! E nós, aqui da Escola do Frentista, estamos aqui pra te ajudar nessa caminhada! Bom, se você trabalha ou pretende trabalhar em posto de gasolina e tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, que eu vou te responder! E já aproveita e deixa aquele like, que vai ajudar muito na divulgação do nosso canal! Um forte abraço do seu amigo Fernando Silva! E a gente se vê no próximo vídeo!